Fala galera, beleza? O que que me fala é DMF House? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Joxie Park Operation Genesis. E tá, de boa. Vamos ver aqui. Vamos dar uma regulamenta, tá aí, tá vivendo, tá bom o bicho. Nossa, tá tarde, deve ser umas 4 horas da manhã. A mensagem do Dr. Saka. Morreu um, bacana. Eu gosto assim de iniciar um jogo vendo dinossauro morrendo, sabe? Quem morreu foi o Akrotidonto. Coitado, é um rapaz que era bem velho. Logo terei que criar outro. Messagem do Dr. Wu Eu pensei que você gostaria de dar alguma informação aqui. Não tem nada que me interessa ser feito aqui. Deixa eu ver isso aqui. Não. Isso aqui. Aham. Também é importante às vezes. Beleza. E como eu havia dito, eu quero fóssil. Não desse. Não tem? Então vou ter que comprar ambas. Infelizmente. E ficar pobre. Só que não. Aham. Beleza. Deita aí. Messagem do Dr. Glau. Que curta, não tem nada que me interessa. Bom, vamos. Isso. Mais um meia-estrela. Messagem do Dr. Glau. De fogo, vou tentar subir. Beleza. Vendê isso aqui, que chega numa boa hora também. E também, sempre lembrando de salvar a partida. Vocês lembram da última vez que deu aquele erro fatal lá no entero de Dr. Glau. Messagem do Dr. Glau. Messagem do Dr. Glau. Beleza, vamos voltar para lá, tem que ser nenhum, morre, o outro vive, eu coloco ele aqui, tem que ver como é que a família é amada, um comendo o outro, a parceria desse pessoal é muito grande, porque está certo, está aproveitando da carne, infelizmente, vou ter que agradecer por isso, bom, vamos ver se vai extrair algum DNA do Spinosaur, que é o que eu quero no momento, então os Rappers aí estão aí de boa, comunicando-se, galera, eu queria saber de vocês, olha que coisa, que bug estranho, eu queria saber de vocês, se vocês conhecem outra pessoa que grava esse jogo aí no YouTube, porque eu estou querendo trocar uma ideia sobre o jogo, sobre uma possível parceria com esse cara também, se vocês souberem e quiserem estar me indicando, eu agradeço, agradeço de coração, beleza, vou colocar aqui mais uma dessas torres aqui, para dar uma melhor visualização da área aqui, e também para aumentar minha renda, beleza, não falou se o meu final saldo estava com uma experiência, não foi negociado, então ele é do que, africano né, beleza, vamos fazer umas táticas guerranianas aqui, vamos assim dizer, tirar todos os, os escavadores dessas regiões aqui, e subseguindo, colocá-los todos aqui, beleza, ele vai aumentando a chance que a gente está achando mais fósseis né, vamos tomar um café aqui, Ah, beleza, vou fazer uma turnê aí, para ver a vida deles, esses dois aqui não falam nada, quem me acompanha há mais tempo, a gente sabe o estado deles, o velho mini, eu nunca tinha puxado os vinhos de frente dele assim, parece galinha não né, como o Alan fala para o cara lá no filme, vamos lá, a inflamação desse aqui, herante, dominante né, vamos assim dizer, levantar essa questão, praça de alimentação aqui está de boa né, praça central, ah é, deixa eu ver um pouquinho aqui dos meus alberto assauros, dia desse galera, eu estava vendo uma reportagem bem interessante, que chama, feita pela Store, Store, que ela é, que ela é, negócio lá americana lá, Store, é Store mesmo, com certeza, que, aquela TV americana mostrando, chamava um, procurei depois no YouTube, chama Luta Jurássica, é muito bacana, fala bastante coisa sobre os dinossauros, aí quem vê meus vídeos, eu acho que vai gostar né, porque é bacana, eu pelo menos gostei, explica muita coisa sobre os raptores, sobre os carnívoros dominantes né, só tem essas duas espécies aqui, é, só, infelizmente não, olha o carro, ah, você não fez isso não, o cara está estressando, onde que Lossauro? Esteėr impossibil se levando dizer que si, o cara está estressando, montando uma camisade, se dá uma camisade, comiek, serviu, que o cara está espal給 meia, eu qualquer jeito que eleむ, é que eu já estou querendo criar uma ol quifo, eu estou querendo criar uma, mas ela tem mais pla na minha tira, nada mais poqu grass, Tô achando que eu vou colocar o jogo dele aqui, caralho. Tô com o problema de criar um carrinho de pé de espaço, né? Que é a melhor forma que eu posso estar, então, desenvolvendo essa questão, hein? Posso ser uma coisa mais ou menos assim. Aí vem pra cá sim. Ou não, sim. Assim. Não vou botar tão grande pra ele, não. Beleza. É o suficiente. Agora eu vou fazer aquela papagaiada que vocês sabem que eu faço em todos, né? Que é o lago, caralho. Caralho, eu gosto muito bem. Eu não tenho dinheiro pra comprar um dispensador, velho. Como assim? Como assim, velho? Não tenho dinheiro pra comprar um dispensador de alimento. Então, eu tô entrando em déficit no parque. Ou seja, suba. Suba o preço. Mensagem do Dr. Grant. Por favor, me dá bonitinho se tem um diamante ali. Sabia que não era. Ah, não. Olha o osso que acabou de chegar. Dois ossos de Spinosaur. Tem que esperar o tempo passar, né? Deixa eu salvar aqui. Como sempre. Esperar o parque renderizar o dinheiro aí que a gente vai precisar. E nada melhor disso do que deixar o parque esperando um certo tempo, né? Vamos ver se é isso que eu vou... Ou será que não? Deixa eu ver. Não. Não, até que não, velho. Subiu bacana. Dá pra me colocar aqui pelo menos os... Dispensador de alimento deles. Dele, né? Ou deles, né? Eu não decidi se eu vou colocar mais de um aqui. Bom. Beleza. Aqui eu preciso colocar algumas coisas pra... Servir de visualização. Como isso aqui já acabou. Eu expili os 20 deles. Isso é obrigado a comprar esse cara aqui, ó. Ou não. Não. Tem que ser esse cara aqui. Não tem outro. Infelizmente, tem que gastar 6 pontos com isso aqui. Pronto. É que depois eu invento algumas outras coisas. Quando meu dinheiro estiver rentabilizando. De forma correta. Se você perder uma manada, para olhar para isso, não tem problema. Não tem problema. Pode querer, já desbuqueou. Opa! Espinosauro. Oh meu deus por favor. Completa o... A porcentagem. Completa o tanto que eu to precisando para poder fazer ele hoje. Não tem problema. Morte do Dr. Gord. Morte do Dr. Gord. O que deveria ser feito? Morte do Dr. Gord. Morte do Dr. Gord. Eu sou o defensor da minha mãe, que é muito boa. Morte do Dr. Gord. Conte bem, o Dr. Gord. Quem vai ter o Dr. Gord. Bate para o Dr. Gord, bom para você receber. Eu não percebi a mensagem, eu nem percebi. Vamos lá ver se... Nossa, quase mais uma coisa aqui. Que a gente... Extrair e eu vou comprar isso aqui. Não tem problema. E a gente já vai poder fazer o Spinosaur. Que na minha opinião é um dos melhores, se não o melhor dinossauro que tem no jogo. A mensagem pedindo para o Dr. Moore. A fonte, agora você pode construir a fonte. Depois eu mexo com a fonte. Tá ficando até bacana. Não precisamos usar muito da ilha pra... Pra fazer uma ilha bacana. Eu só acho que... Olha que tantão! Os pessoal tá gostando mesmo. Eu tenho apenas visto o relatório financeiro do Jurassic Park. Você tem corrigido esse parque no fundo. Nossa senhora. Ah, que tem saldo negativo. Isso é preocupante. Eu não devia ter feito isso. Só que em compensação... Ah, moleque. 100% do Spinosaur pra gente agora. Olha lá. O que eu fazia no Spinosaur eu acabo atraindo... Mas eu tenho como fazer essa carta do Dr. Saur aqui e não saber. Ou saber... E... Nossa, ele é caro. Vou ter que esperar o dinheiro rentabilizar aqui. E... É tenso. Esperar o dinheiro rentabilizar aqui. Aí quando rentabilizar... Eu volto. Beleza galera. Deu uma renda... Uma renda... Uma renda... Uma renda... Uma renda habilidade bacana ali. Tô aqui olhando aqui como é que tá sendo a aceitação dele aqui pelo outro. Tá cagando nessa face. O pessoal tá gostando bastante. Olha aí velho. Isso me gusta. Olha o tampão de que o pessoal tá gostando muito velho. Quase não tem ninguém que não tá gostando. Tirando... Esse... Esse cabaço aqui. Então, tirando ação. Beleza. Beleza. Agora... Eu já vou fazer aqui... Dois. Pra mim ter com força no mapa já. Acho que o... Um já deve dar o... Conta né. Bem-vindo. Vai ser uma coisa muito bacana. Por que esse assunto não sabe se eles vão quebrar esse aqui? Bem-vindo. Ih... Tá vindo, tá vindo. Ih... Gente... Olha... O tamanho desse dinossauro galera. Aparcie. Vai dormir. Vai dormir. Você tem um som que é muito real do finde. Os produtores do jogo deixaram... Nada a desejar. Indicente ao som dos dinossauros. Por isso que esse jogo é muito real do finde. Aqui, na minha opinião, a gente é um dos Topsleys, tanto é que se não fosse, eu estaria fazendo ele pra vocês. Fica aqui de uma vez. Enquanto eu tenho que ir lá pegar o outro, seu irmão. Quero ver se vocês não desaversam, não. Se vocês fazem desventuras, não. Não, não. Não. Coloca mais um de cerca, que eu coloco para segurar o final, sabe? Eu sou muito doido. Quem é isso? Vai, dormi. Isso, grita não. Isso. Cochelo. Eles dormem com o olhar aberto, é estranho. É só tirar a noção que tiver chuva do meio. Então leva ele lá pra jaulinha aqui. Ele vai ficar aqui, ó. Opa, pera, 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 criou o mouse. Pronto, agora fodeu mesmo. Já tenho dois de dinossauros mais fortes desse jogo. Instalados aqui, meu. O negócio ficou pronto. Beleza. E, mais algumas duas atrações, que são essa daqui. E essa, que vai ficar aqui, ó. Prendendo qualquer chance dele, que eles tiverem de tentar fugir. Tentar fugir não é. Você entendeu, né? E aqui, logo de frente, que eu vou colocar. Mercado, que eu não sou besta, não nasce ontem. Vou acertar ele aqui com esse bichinho aqui. E esse aqui, ó. Deixa do rápido, porque tá até da jaulinha do rápido pra mim. O cara já vê, isso aqui já fica no esquema. Que beleza, eu falei que eu ia ser fiel e apostar um episódio de Jurassic Park a cada mês. Então. Deixa eu ver aqui se não tem um furacão programado. Não, por hora não. Ficou bacana. Eu gostei do resultado do que ficou essa... Essa ilha. Daqui a pouco o Telic tá acordando. Não sei se eles vão entrar em desventura. Eu acho que eles vão entrar em um estado de desentendência lá. Não tá muito bom. Bater de frente. Vocês vão ter que aprender a conviver, jovens. Bater. Bater para esperar. Porque quando eles não são uma espécie diferente, acho que eles não se matam. Não vai ficar recessivo e o outro dominante. Apenas isso. Eu acho que esse é que vai perder. Será que é? O que vocês devem fazer aqui? Não tem nada, não quero pedir para vocês fazer nada. Não tem nada, não quero pedir para vocês fazer nada. Ah não, segurança. Não tem problema. Câmera de luz de lança, lógico. Aí, como vocês puderam ver, mais um. Mais dois para o nosso parque fodático aí. Essas aqui estão normais. Opa, mais coisa para a gente manter a renda do parque. Eu só acho que se eu tivesse um seio, eu fiquei confortável com o tamanho dessa aí. O negócio que você precisa achar que eu devo aumentar, manda me comentar aí que eu estou quase mudando já o tamanho disso aqui. Aumentar, não sei, mas para cá, não sei. Dei ideias aí. Dei ideias. Bem-vindo de volta. Mensagem do Dr. Glad. Vou colocar a mensagem do Brent. Tá, beleza. E é com essa luta Jurassic em Fadon aqui que eu termino o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais um vídeo de Jurassic Park. E no próximo vídeo eu vou estar fazendo o cartão do Dr. Onsauro que eu tenho ele desliberado aqui, só que não tem ele no parque ainda. Provavelmente eu crio uma jaula por aqui ou mais para cá, crio um segundo, um lado, um lado B da ilha. Não sei. Só que é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e fica o videozinho do final aí. Opa! 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 Dessa aí, de e eu esperava. Ah! Chegou a 5 estrela. Bacana! Vou salvar, né? Tipo assim. Eu estou alegre de informar-te de que... Tudo bem, né? Então tá, né? Se eu criei, se você falou. Mas então é isso aí, né, galera? Falou... Não, não, não vai acabar a série, tá? Porque eu não acabei de fazer todos os dinossauros. Eu falei no começo que eu esqueci até 5 estrelas. Só que primeiro eu vou fazer todos os dinossauros possíveis, né, que eu tenho pra escavar. E depois eu começo uma série nova, né? Então é isso aí. Falou, não, não, não falou. É bom saber que você está mantendo um olho. Tem um dinossauro nervoso aí, eu acho que é esse tiranossauro aqui. Sabia, tiranossauro é foda. Não vou conseguir acabar o vídeo hoje. Não com esse tiranossauro necessitado. Primeiro eu vou fazer esse tiranossauro dormindo. Deixa eu ver se ele fraturou as jaulas, né? Então, beleza. É isso aí. Falou e até mais. Fui. Mais uma coisinha, galera. Se você quiser se inscrever no canal TMF House, basta clicar aqui no botão abaixo, inscrever-se. E se você também quiser estar nos ajudando a divulgar nossos vídeos, clique no botão gostei. E também o adicione aos favoritos. Da mesma forma que eu fiz aqui agora. E se você quiser estar recebendo mais dos nossos vídeos, clique em gerenciar inscrições. E aqui, procure o nosso canal. Normalmente está próximo da letra T. Clique também nesse botãozinho aqui que você vai estar recebendo e-mail com novos envios. Então, é isso aí. Falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí